E salve galera, aqui é o Fagner Garagem do Top Game e nos trazendo mais um vídeo de It's End of 2 pra vocês galera, hoje vamos tá aqui fazendo um open case das caixas lá que a gente conseguiu ganhar na roleta, ontem a gente acabou zerando a roleta, ganhamos uma luva na roletagem, o Scorpio ali é a case mais bruxante que tem no game, pegar aquela faca mano, ninguém merece, opa, 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 para, 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 aí porra ganhamos mais uma luva cara, aqui completando os 50 giros, podia ter pegado aí sim, mas pegamos mais uma luvinha cara mano, eu achei que não tinha vindo a luva para a conta cara então cara, foi Stonks mano, essa roleta para mim pelo menos foi Stonks, e cara, de brinde mano, ganhamos aí 20 caixinhas que eu vou mostrar para vocês aqui cara, temos aqui ó, 1, 2, 2, 3, 4, 5 fable, temos, não, que fable, temos 5 empire, temos 3 fable, temos 2, 4, 6, 8, 8 rival e temos 4 Scorpion, e sobrou aqui embaixo que eu não vi ontem mano, mais um rainbow sticker pack, então mano, vamos fazer o open case hoje para vocês aqui, vamos ver o que a gente vai ganhar, o que a gente não vai ganhar galera, mas antes disso, já se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal, G Top Games mano, e galera, deixe seu like, fortalece que isso vai me ajudar para um caramba, cara, eu estou trabalhando atualmente só com o meu canal, eu não estou trabalhando mais mano, eu saí do meu trabalho, então velho, por favor mano, conta com a ajuda de vocês, fortalece e me dá essa moral aí, que eu agradeço vocês de coração cara, você não tem noção como o like de vocês vai me ajudar nesse momento agora, que eu liguei todos os meus trampos, eu estou só aqui no meu canal, 100% focado família, então mano, dá essa moralzinha de coração aí, e galera, está rolando um evento lá no grupo do Facebook Sonato 2 Brasil, nos comentários fixados, vai estar aí mano o link, mano agora é de uma Butterfly Starfall, mano faz parte você também, não fica de fora, já está rolando um evento, então tu vai ficar de fora, tu não vai ficar de fora, clica aí e vai lá mano, vê como é que você vai participar e boa sorte para você, vamos começar aqui mano, primeiramente cara, vamos começar, mano não tem muito, ai muito, vamos fazer um ritual, ai vamos começar pelo último e vamos chegar para o primeiro, não mano, ai de qualquer jeito essa porra aqui, meu mano, olha o que caiu, caiu e é isso aí mano, o que importa é ganhar uma faca nessa bagaça aqui, então seja o que Deus quiser, vamos começar pela Empire aqui, que é a primeira né mano, temos luvas aqui ó, temos luva, cara as duas luvas que eu quero muito, 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 é a Burning First e a Punk, qualquer uma das duas vindo mano ó, GG's aço, vamos dar a primeira roletada aqui então, partiu, vamos ver aqui o que vai vir, já passei por uma Alp Boom, já peguei uma Kitsune aqui, comum, não foi Stat Trek, vamos para a próxima aqui assim, também da Empire, peguei uma USP Charme Million, não foi Stat Trek ó, pelo menos é um item rosa, já né, já ajuda, vamos para a próxima aqui assim, vem luvinha, vem pro pai aqui ó, eu preciso de uma luvinha, vem, 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 peguei mais uma bagaça numa Kitsune, não foi Stat Trek, vamos ver aqui, depois eu vou mostrar tudo que eu ganhei com a roleta tá, porque essas caixas foram todas da roleta, então depois eu vou mostrar tudo que eu ganhei da roleta, inclusive as skins aqui das cases tá, só para vocês verem se foi Stonks ou não, total eu gastei 5k de gold, vamos lá, para, 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 não, desdramenta, meu Deus cara, era, mano, era ela cara, era a que eu queria, mano, o bagulho foi devagar, o bagulho foi bem assim ó, aí quando chegou em cima do bagulho foi esse ó, foi, passou, ah velho, trollagem da porra, mano, mano, o Standoff adora fazer essa porra com o cara, mano, na moral, velho, vamos para a próxima, cara, que trollagem da porra, hein, aí, bora para completar, trolagem, lagar uma porra numa Kitsune para o cara, para que agredir, cara, vai tomar no rabo, mano, vamos para uma fable agora, agora é fácil, butterfly, mano, apetecemos uma butterfly, já tem Starfall, pode vir a Legacy ou a Black eu nunca tive, na real nem a Dragon eu nunca tive, a Legacy já tive, só eu nunca tive a Dragon e nem a Black, mano, qualquer uma das duas vindo ali ó, nice, já passou pela primeira lazarenta, só para atiçar o cara, é o que eles fazem, passa a primeira lazarenta para atiçar o cara, passa uma perto, cai perto, mas tu não pega, para depois o que? Tu vai lá e ó, gastar dinheiro com o bagulho para tentar abrir mais caixa, só que eu, não caia mais nisso, aham, sim, vamos lá, que merda, cara, o bagulho é tentando passar pela Legacy, cara, ali, mano, aquela hora eu jurei que ia pegar a luva punk, velho, mano, na moral, eu jurei que ia pegar a bosta da luva punk aquela hora ali, mano, que ódio, velho, que ódio, que ódio, mano, só mais uma, desert ace, nem passei stat track essa carniça, agora vamos para a J Comando, obviamente, mano, cara, floral, velho, bem floral, cara, qualquer uma dessas aqui pode vir, qualquer uma, qualquer uma é stonks, qualquer uma é stonks, qualquer coisa feliz, não foi stat track, para que stat track? Vai ter lucro, G-Top? Não, não vai ter lucro, tu vai tomar no teu redondo de carne, sem lucro, não vai ter porra nenhum stat track para ti. Peguei uma arcade, stat track, só porque eu falei, veio a bendita stat track, eu não vou clicar nela para ver o preço, porque eu vou deixar para o final para ver qual é o preço que ela está, mas é baratinho, não vale muita coisa não. Vamos para a próxima. Uma carbonzinha ali, já me apetecia, hein, uma carbonzinha ali já, para me fazer um craftzinho bom nela. Não veio nada, vamos para mais uma rival aqui. Para! Cara, na carbonzinha, mano. Peguei uma rali feia da porra aqui. Só mais uma aqui. Trística. Ó, pegou mais arcade. Não torre stat track nela, deixa para as boas. Tem mais três rival ainda. Vamos para mais uma aqui. Passou pela faca. Off your road. Aqui, como aqui vindo stat track, e não vindo é a mesma coisa, porque o bagulho não vale nada. Não vale nada. E a gente tem que botar aqui é feia, né, mano? Vamos para a próxima. Mais uma bosta e uma rali, hein. Cara, hoje não é meu dia, velho. Não é meu dia. Vamos lá. Vamos para a próxima. Para, 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 para aí. Stat track, pelo menos isso. Vai vir, vai vir, vai vir sim. Vai vir stat track. Agora vem a folha, mano. Vocês querem ver que eu vou ganhar uma bosta de uma folha aqui? Eu já vi uma KR Dragon em stat track, pelo menos. Vamos lá. Cara, três nano, uma atrás da outra. Três nano. É para que eu não ganhar item bom mesmo. Vamos lá. Peguei uma wave. Mais uma. KR12 Carbon. Nem para ser stat track, pelo menos, nem isso não brilhou. Para a próxima aqui. Estou em folha. O que eu queria era tu, mano. Cara, não precisa nem ser stat track. Vindo normal, eu já estava, já estava, já estava grandão. Olha, viu o que eu falei para vocês no início do vídeo? Falei para vocês. Vocês jogam o bagulho, rodam, passam a primeira a passar perto. Só passam por ela para ficar assim, ó. Passa pela faca. Daí depois, passam pertinho de uma lazarenta. Para quando acabar, tu ir lá botar mais grana no bagulho. Foda-se. Aqui para isso que eu vou botar mais, ó. Aqui para isso. Vamos ver o que eu ganhei aqui, cara. Cara, desse passe que ganhei, desse passe, dessa roleta aí, ó. Ganhei, ó, mano. Essa V2, as duas luvas, né? Que é o melhor item. Nice. Ganhei aqui, esses dois stickers V2, sticker Pro. Esses três Nice Skill. Ganhei esses três New Year. Ah, tem mais uma coisinha aqui, ó. Tem mais um Rainbow Pass aqui. A pack aqui, ó. Vamos tocar esse aqui primeiro. Estava esquecendo. Trocado por merda é caro, né, mano? Trística. Tá. Os três New Year. Ganhei esses dois Luckstar. Aquele Red Shot Zone ali. Ganhei também esse sticker Christmas Joy aqui. Ganhei quatro. Ganhei esses Bicol Color. Ganhei cinco, seis. Seis, sete. Sete desse aqui. Disquinho aqui, mano. Ganhei que desfunde pra carai. Ganhei Nano. Cara, aqui foi meio aleatório. Mas ganhei Desert Eagle Ace. Ganhei essa SM10 Wave. Ganhei essa arcade. Vamos ver quanto é que tá custando essa arcade aqui. Encontrar. Ó, tá setenta e quatro. Setenta e quatro Gold. Tentadora. Admitimos. Fica quanto é que tá esse aqui. Dezessete. Ó, mano. O preço não tá ruim não, tá bom? Bom mesmo. Ganhei esses charmezinho aqui. Ganhei o pirulito Papai Noel. Quatro pirulitos tão do Papai Noel. Ganhei essa Frost. Cara, rendeu, cara. Rendeu. Rendeu. Rendeu mais que cinco caras, Getop? Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que não. Porque dessas duas luvas, eu acredito que vai custar uns mil e quinhentos cada uma. Acredito eu. Se eu for vender tudo, tudo, tudo aqui que eu ganhei aqui, nas caixas e tudo mais, cara, não vai dar mais de cinco caras, mano. Não vai dar mais de cinco caras. Então, cara, não foi stonks, mano. Tomei no rabo literalmente. Tá? Eu perdi aqui mais ou menos um K de Gold. Um K de Gold foi o que eu perdi. Porque as luvas não vai custar. Claro, de início eles vão botar lá em cima, lá porque vai sair a recém na loja. Mas depois vai cair pra um K e quinhentos. Um K e quinhentos, um K e trezentos, um K e quatocentos. Mano, é que isso tá barato pra caralho essa luva aqui. E o restante dos itens aqui, né, mano? É duas luvas, vai dar três K. Vamos botar assim, três K. O restante dos itens aqui não vai dar dois K nem ferrando, mano. Se dá um K é muito. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês me perguntassem, Ah, já valeu a pena fazer o Open Case? Mano, essa roleta. Cara, realmente não valeu a pena. Porque mesmo ganhando uma luva por fora, cara, o total dos itens que eu ganhei nas caixas não valeu a pena. Claro, tu pode ter sorte, ganhar uma faca. Se eu tivesse ganhado pelo menos uma faca, que fosse uma folha que seja. Cara, daí teria valido a pena. Eu teria ganhado 5K tranquilinho, tinha sobrado ainda um Goldzinho pra mim. Mas não ganhei nenhuma faca, vocês podem ser sortudo e ganhar alguma coisa. Ou um Markkane StatTrek, ou uma skin que vale até um pouquinho mais. Mas eu sou azarado da porra, né, mano? Eu nem te baseia muito por mim aqui, cabalho. Mas bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não esqueça de deixar o like, tá ajudando na divulgação do canal. Obrigado por ter assistido até aqui, mano. Obrigado de coração pela força de vocês. Mano, deixa o likezão, como eu disse. Mano, tô trabalhando só com o meu canal agora. Não tô trabalhando mais nada. Então, mano, é isso aí, mano. Fortalece, vai ajudar pra um caramba, beleza? Então, galera, tamo junto. Beijo na bunda e valeu, galera. Tchau, galera.